Já estamos de volta, segundo bloco, o programa Ponto de Vista aqui pela TV Câmara de Tupã, hoje recebendo o vereador Israel Veloso e também a doutora Roseli Rodrigues, presidente da Corporação Evangélica Palma. Doutora, vamos falar um pouquinho sobre os investimentos que foram feitos dentro da estrutura e também as regras para que a população possa usufruir da melhor maneira possível da nossa querida Fazenda Palma. Bem, conforme eu já havia dito, nós, quando assumimos a Fazenda Palma, a nova diretoria, existiam várias obras a serem feitas ali em todos os locais, porque a fazenda tem a parte do acampamento, tem a cachoeira e também tem uns apartamentos que podem servir como uma pousada. Porém, por falta de investimentos, todas essas áreas de lazer não estavam devidamente adequadas. Então, nós optamos, começando por perfuração de poço artesiano, com água tratada, compramos dosadores de cloro para que a água seja devidamente tratada. Depois, recentemente, há uns dois meses, iniciamos as obras na cachoeira, para que fosse feita toda a reforma dos quiosques, construção de novos quiosques, reforma no prédio, que é um antigo prédio que era usado pelos fundadores, pelos moradores da Palma, para, eu não sei te dizer para quê, mas assim, sempre foi uma lanchonete. E ela precisava de adequações, de reformas e adequações, e foram feitas. Foram feita uma limpeza bem ampla na área da cachoeira, roçada, enfim. Toda a parte de limpeza foi feita, tem água potável também lá na região da cachoeira. Foram construídas escadas que dão acesso à lanchonete e também à primeira parte da cachoeira. E agora também está sendo construída uma escada natural, que vai até a cachoeira, até a água. E, enfim, também foram feitos investimentos em casa, casa de caseiro, pessoa que mora lá. Enfim, assim, nós estamos indo um tanto quanto devagar por falta de recursos, né? Então, nós optamos primeiro por abrir a cachoeira e agora, que já está feita a reforma na região da cachoeira, nós vamos começar na reforma no acampamento, nos prédios do acampamento, com adequações, com projeto de bombeiro, que já foi aprovado, executar o projeto da vigilância sanitária, porque essa diretoria, ela quer que todas as normas estabelecidas para funcionamento sejam cumpridas. Então, nós já temos um projeto de bombeiro já aprovado e vai ser executado. Também estamos ampliando o fornecimento de energia, porque nós tínhamos um transformador que não era suficiente para atender a necessidade, especialmente do acampamento. E a CERT, através do Edson Esquiavon, nos tem ajudado nesse sentido, né? De ter disponibilizado para nós um novo transformador, lógico que nós temos que custear uma parte disso, né? E assim, temos recebido muito apoio de todos que estão empenhados e empolgados com a reabertura da Fazenda Palma, que ela ficou um ano fechada justamente para fazer essas adequações, porque colocaria em risco a segurança das pessoas, apesar de ser um lugar bonito, que Deus abençoou, né? Com uma beleza natural, mas nós temos que tomar os cuidados necessários, porque é uma área de água, de pedras e mato, né? Então, todas essas coisas precisam ser bem, deixar bem adequadas para que as pessoas não corram nenhum risco, possam ter um lazer sem risco algum. Perfeito. E quantas regras? Vamos falar um pouquinho sobre as regras, né? A questão, por exemplo, a pessoa que está perguntando a questão de bebida, o que pode, o que não pode, né? Acho que é importante esclarecer também a população. Tá. Com relação às novas regras, elas foram decididas pela Assembleia da Corporação Evangélica Palma, com base nos nossos princípios e valores. Entre as regras está o não consumo de bebida alcoólica. Não que nós sejamos contrários às pessoas que bebem, né? Ou que gostem de beber a sua cerveja, enfim, sua bebida alcoólica. Mas é por ser um lugar de lazer familiar, onde vai crianças, idosos, vai todo tipo de pessoas, faixas etárias. E também, por respeito à memória dos doadores, que se estivessem ali, não iriam se sentir bem, não aprovariam o consumo de bebida alcoólica de forma livre, a diretoria optou por não permitir. Isso tem nos custado uma certa crítica e até perda de clientela, de frequentadores. Mas, como eu já disse antes, a cachoeira, ela é um presente que a Corporação Palma está dando para a cidade de Tupã e para aqueles que querem visitá-la. Porque a atividade principal da Fazenda Palma não é o lazer na cachoeira, e sim as atividades religiosas, as atividades ligadas aos cristãos evangélicos, como acampamentos e outros eventos, né, ligados à nossa fé. Então, assim, por uma questão de melhoria no atendimento, por uma questão de evitar transtornos que a bebida traz, né, as pessoas, às vezes, na beira de uma cachoeira ou o dia inteiro fazendo churrasco, excedem na bebida. E, por uma questão dos nossos valores e princípios, nós optamos por não permitir. Infelizmente, eu tenho que ressaltar que, no final de semana, nós flagramos várias pessoas consumindo bebida alcoólica, porém, de uma forma muito discreta, mas, assim, não que a gente permita, entendeu? Mas, assim, não foi algo agradável de se ver. Porque é aquela história, a minha casa são as regras que são colocadas pelo dono da casa. E as pessoas que querem frequentar a casa devem adequar as regras. Então, não é uma imposição pura e simplesmente por sermos radicais, mas, assim, até por um bem-estar das pessoas. Várias pessoas que não bebem ou que, mesmo não sendo evangélicos, tá, gostaram dessa não permissão da bebida alcoólica porque pessoas relataram eventos, assim, tiveram que ir embora porque pessoas estavam excedendo na bebida, né. Então, assim, para evitar, nós pedimos e agradecemos a compreensão daqueles que queiram frequentar e que possam cumprir as regras, né. A questão de cigarro, né. Nós não proibimos o fumo. Primeiro porque é um lugar aberto. E, segundo, que isso não interfere no relacionamento das pessoas. Prejudica quem fuma, obviamente. Mas não as outras pessoas. Então, a princípio, havia essa ideia de se colocar que era proibido fumar. Mas, por uma questão de bom senso, nós abrimos mão. Porque ali não é frequentado só por evangélicos. Porém, tem coisas que interferem no bom andamento dos nossos serviços ali, no bom andamento da prestação de serviço. E, entre elas, a bebida e o uso de droga também, por ser um lugar aberto. Então, de repente, as pessoas podem achar que podem consumir a sua droga ali. E nós não gostaríamos que isso acontecesse, né. Então, pedimos a compreensão, realmente, da população, das pessoas que querem frequentar, que possam aderir às nossas regras. Porque elas têm um fundamento e uma razão. E a principal delas é a obediência à Bíblia e o respeito a quem deixou aquele lugar para uma finalidade específica. Professor, doutora, antes de finalizarmos, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho também de valores. Se a senhora puder falar a questão de valores, para que as pessoas possam ir à entrada individual, para o uso dos quiosques? Sim. A entrada teve uma alteração também de valor, né. E ela foi baseada nos custos que temos, né, para a manutenção daquele lugar, que é bem diferente do que estava acontecendo antes, né. Então, assim, crianças, até seis anos, não está sendo cobrado nada. De sete a treze anos, está sendo cobrado dez reais. De quatorze anos em diante, vinte reais. E os quiosques são alugados à parte por cinquenta reais. Esse quiosque, ele tem choasqueira, grelha, tem uma pia, né, com torneira, tem banco, mesa. Em volta dos quiosques foram, nós colocamos areia, areia branquinha, né, para que as pessoas, as crianças possam até ficar ali e brincar. Se tornou bem mais confortável, né. E como nós temos apenas oito quiosques, então a gente tem pedido para que quem tem interesse entre em contato para reservar. Caso não queira arriscar, né, chega lá e encontrar um quiosque. Então, os custos são esses para o uso lá da Fazenda Palma, para a diária da Fazenda Palma. Perfeito. Doutora, projetos para o futuro, tem alguma coisa, já algum projeto em especial para ser realizado naquela região, naquele espaço? Da Cachoeira? É, da Fazenda Palma. Ah, da Fazenda Palma, sim. É como eu falei, nós vamos iniciar as obras na área de acampamento. Nós temos um refeitório e uma cozinha bem grande que precisa de obras urgentes, tanto para a adaptação de acordo com as normas da vigilância, como para a melhoria do espaço, né. E também, depois disso, nós vamos passar para a área dos apartamentos que temos ali próximo à Cachoeira, que a gente tem sido, tem muita gente que tem procurado pouso, querem ir e ficar e dormir. Só que por não termos ainda um projeto de bombeiro executado, nenhum alvará da vigilância sanitária, nós optamos por não abrir. Porque, conforme eu falei, a gente quer fazer tudo dentro das normas. Então, o primeiro passo agora, após essa reforma da Cachoeira, que, graças a Deus, está bem legal, conseguimos fazer o essencial, porém com outras melhorias previstas, né. Mas são melhorias, não coisas que sejam essenciais. E agora, nós vamos retomar o acampamento, com reforma da cozinha, refeitório, alojamentos, para dar um melhor conforto para os acampantes e segurança também, né, que é importante. Com certeza. Bom, eu acho que, vereador, é importante esse programa, para esclarecer, como o senhor disse, também deixar bem claro para a população que, realmente, a Fazenda Palma está lá para receber a família. O que é ter um entretenimento de qualidade, sadio. Entendemos os motivos dessas novas regras. São diretrizes, faz parte da doutrina, da igreja, né, no caso Batista, da corporação evangélica Palma. Então, tem princípios, tem motivos. Então, é importante esclarecer perante a população. E, claro, torcer para que, realmente, a população possa prestigiar. É um lindo espaço. É um lugar que, realmente, atrai, não só a população de Tupã, mas da região. Fica numa localização estratégica, onde tem ali Quintana, Herculândia, tudo ali próximo, ali. Então, quer dizer, atrai a região também. E, claro, a Câmara Municipal apoiando esse novo momento, dessa nova, agora, administração, vamos dizer assim, da Fazenda Palma. Com certeza. A Fazenda Palma, como nós dissemos aqui, tem sido referência na nossa região. E, com essas regras, com essas novas informações sobre a corporação, que ali preside, que ali tem regido essas regras, para trazer toda essa informação à população, para ela ficar ciente do ambiente que está, das novas estruturas, o porquê, os valores. Porque, às vezes, a gente vai em algum local e falta de estrutura. Ali, eu pude acompanhar ali as obras que foram realizadas ali. Toda estrutura boa, toda estrutura regulares, escadas, acessibilidade. De uma maneira que todos, de forma geral, possam utilizar ali. Um espaço muito bonito, abençoado por Deus, realmente. Então, faço até que o convite a toda a população, se você ainda não conheceu aquele espaço ali, que você possa chamar toda a sua família para poder acompanhar, conhecer. E ali, desfrutar de um momento de lazer, um momento de comunhão com a sua família. E, quem sabe, aí, Tupã, levar novamente o nome de Tupã para fora. Como eu pude falar aqui, de pessoal de Rondônia, falando, nossa, um lugar muito bacana, muito especial. Onde eles saíram, realmente, acharam na internet uma informação. E o pessoal gosta de aventura. Às vezes, tem ali a Expedição Varpa, que é próxima ali, já faz uma aventura ali, já vai com a família, fica ali nessa guarida, quem sabe futuramente, ali na pousada da Fazenda Palma, para poder desfrutar de tudo isso. E, especialmente, porque é localizado na nossa cidade, no nosso distrito. E essa é a história, a tradição da família Leta, que tem perpetuado por muitos anos, que a gente possa levar para as novas gerações aí, essa história, essa essência que ali é perguntada. Bom, eu queria agradecer a presença da doutora Roseli Rodrigues. Doutora, obrigado pela presença aqui na TV, esclarecendo, tirando dúvidas, quanto a esse novo momento da Fazenda Palma. Eu queria que a senhora ficasse à vontade para deixar um telefone. Inclusive, a senhora citou quem quiser ligar para reservas, de repente, um telefone, ou algum meio para que a pessoa possa ligar e reservar os quiosques. E, com certeza, fazer um convite para que a população prestigie e, claro, conheça esse novo momento da nossa Fazenda Palma. Eu que agradeço o convite feito pelo vereador Israel, por estar a oportunidade de estar aqui falando um pouco da história da corporação evangélica Palma, que é muito importante, que existe até antes da fundação de Tupã, né? A Fazenda Palma, ela existe antes da fundação, como o distrito de VARP, como a corporação também, para que as pessoas, dando a oportunidade das pessoas entenderem o porquê das novas regras estabelecidas, saber um pouco da história desse povo sofrido que veio, né? Muita gente sofreu, morreu no meio do caminho. E nós, eu não sou descendente de Leto, né? Mas sou da Igreja Batista. E eu tenho muitas boas recordações, muito bons momentos ali. E eu acho que os jovens, que as pessoas que puderem ter oportunidade, que participem de acampamentos ali, que estejam ali desfrutando daquele lazer, que não é um simples espaço natural, mas é um espaço com uma história muito bonita de pessoas que lutaram por aquilo. Então, eu agradeço essa oportunidade e convido a todos aqueles que queiram, que conhecem a Palma, que voltem ali para ver como está ficando. E aqueles que não conhecem, que possam chegar até ali, serão muito bem-vindos, muito bem-recebidos. E nós agradecemos, mais uma vez, por tudo a oportunidade que vocês estão nos dando. Obrigado, doutora. Preador, parabéns pelo programa e, com certeza, a população convidada para desfrutar de uma farmacidia, ordeira da nossa Fazenda Palma. Com certeza. Eu faço aqui o convite a toda a população. Obrigado pelo privilégio de estar mais uma vez aqui no programa Ponto de Vista, trazendo uma informação super importante de toda a população tupanhense. Esse é o trabalho do vereador, trazendo informação, sanar as dúvidas. E obrigado, Roseli, por você ter aceitado o convite, poder esclarecer e informatizar tudo aquilo que foi feito de melhorias naquele lugar e tudo aquilo que está por vir. Então, muito obrigado. Bom, nós chegamos ao final, então, do programa Ponto de Vista, hoje recebendo o vereador Israel Veloso e também a doutora Roseli Rodrigues falando sobre a reabertura da Fazenda Palma no último dia 12 de outubro, onde celebramos 90 anos de Tupã. Prestigir e, claro, usufrua da melhor maneira possível da nossa Fazenda Palma no distrito de Varpa. Nós agradecemos a sua audiência. Continue acompanhando a nossa programação. Essa é a TV Câmara de Tupã, uma TV sempre a serviço da população. Até mais.